A CIDADE NO BRASIL Transforma-te numa estrela Venha em nuvens de carinho E traz-me um pouco de amor Transforma-te numa estrela Venha em nuvens de carinho E traz-me um pouco de amor Abra a porta levemente Sobe a escada passo a passo Lembra-te do tempo antigo Dá-me um beijo docemente Acorda-me numa braça Estarei sonhando contigo Dá-me um beijo docemente Acorda-me num abraço Estarei sonhando contigo Depois mente-me em segredo Diz que tiveste saudades Deves mentir meu amor É que eu tenho muito medo Que a amargura da verdade Venha acordar minha dor Aqui eu tenho muito medo Que a amargura da verdade Venha acordar minha dor Amargura da verdade Obrigado.